Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Silva e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu recebi a minha caixa das minhas caixas, né? Da campanha 13. Eu não entendi por que vieram duas caixas e dois boletos, só que um tem valor e outro não tem. E uma caixa está vazia e a outra está com produto, só não entendi o motivo. Eu acho que está vazia, está tão leve, mas vamos abrir para ver o que foi que veio nessa caixa, né? Pode ser que tenha alguma coisa, não sei. Mostrando mais uma vez o que veio na minha caixa. Naquela caixa que eu pensei que estava vazia, veio esse protetor de quina, foram seis. Ó, eu abri um aqui para vocês verem como que ele é. Ele vem com adesivo em três partes. Para colocar a parte aqui, é tipo fita dupla face. Você cola aqui e aqui, e aqui. E coloca na quina da mesa, de alguma coisa que você queira estar protegendo. Tipo aqui, deixa eu ver. Tipo isso aqui. Aí vai colocar os adesivos aqui na parte de dentro, e ele vai ficar preso e não vai sair. E vai ficar protegido. Então, vem ano seis. Aí veio... Veio dois protetor solar Renew, fator 50. Um hidratante, um esfoliante facial e um removedor de cravos. E esse talão de pedidos também, que eu gosto bastante. Então, gente, esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!